5 mil pessoas foram retiradas pela prefeitura de uma festa clandestina que acontecia em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, neste fim de semana. O espaço foi todo ocupado. Em qualquer direção que os agentes da Secretaria de Ordem Pública olhavam, tinham pessoas aglomeradas nesse sítio em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Difícil mesmo era achar alguém com máscara. A estrutura era grande, palco com iluminação especial e tenda para venda de bebidas. Depois da chegada dos agentes, as 5 mil pessoas saíram da festa clandestina do responsável multado. Em média, duas festas são interditadas por dia pela Secretaria de Ordem Pública aqui na cidade do Rio. Ao todo, de janeiro até agora, já foram 145 eventos clandestinos que foram interditados pela prefeitura. Ainda que esses eventos não sejam interditados no momento em que eles estejam ocorrendo, nós podemos e estamos autuando posteriormente, tanto os responsáveis quanto os estabelecimentos. O cidadão pode e deve contribuir com as fiscalizações, denunciando através do canal 1746 e a Secretaria de Ordem Pública, através do setor de inteligência, monitora as redes sociais para identificar esses eventos clandestinos. De acordo com o último decreto da prefeitura, em vigor até o dia 12, eventos são permitidos com 40% da ocupação total do espaço, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5m e, claro, com todos usando máscara. Qualquer cenário diferente disso é possível denunciar pelo canal disponibilizado pela prefeitura 1746. Meia. Meia.